Fala meu amigo Rapidola aqui, seu professor Marcos Murakami. Hoje eu tenho mais uma dica Rapidola, mas antes disso, se você não fez a sua inscrição no canal Rapidola, faça a sua inscrição e ative a notificação para não perder nada. Deixe seus comentários aqui embaixo e deixe seu like aí para ajudar a gente aqui do Rapidola. Quando você tem um triângulo retângulo, tem algo que você aprende nos fundamentos da matemática que é a chamada relações métricas em um triângulo retângulo. E eu vou conversar com vocês Rapidola sobre isso. Vem comigo. Quando você tem um triângulo retângulo, vai ocorrer o seguinte. Eu tenho um triângulo retângulo e aí você tem que recordar daquele tão famoso teorema de Pitágoras, esse teorema que persegue você até hoje. Então tem um triângulo retângulo aqui que eu chamei de ABC. Não vai esquecer, se aqui você simbolizou por ângulo A, aqui A, B, C, C. Esse ângulo aqui, ou melhor, esse lado que é oposto a 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. A hipotenusa em um triângulo retângulo é o maior lado e esse maior lado é oposto ao ângulo de 90 graus. Esse B e esse C, que são colados a 90, são chamados de catetos. E o tão famoso teorema de Pitágoras afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Importante você não esquecer que esse teorema só é verdadeiro quando o triângulo é retângulo. Porque se o triângulo não for retângulo, é um triângulo qualquer, ainda vamos buscar outros conhecimentos, por exemplo, teorema dos cossenos, teorema dos senos, que você já encontre aqui no canal. Procure aí para você assistir logo essa aula e deixar seu like. Agora, voltando aqui, quando eu tenho um triângulo que é retângulo, eu sei que vale o teorema de Pitágoras, que afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas aí pergunta, mas Mura, só tem essa relação? Não. Porque relação métrica são relações que envolvem as medidas, por exemplo, lados, mas poderia ser projeções e altura relativa. E aí eu gostaria que você lembrasse de outras relações que você encontra em um nível de nono ano, por exemplo. As relações são o seguinte. Considere esse mesmo triângulo, só que eu inverti a posição. Bem aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e eu desci aqui a chamada altura relativa. Como essa altura relativa é uma altura relativa à hipotenusa, lembre que a altura é aquele segmento que sai de um verso e é perpendicular, então aqui eu tenho uma altura relativa à hipotenusa que eu chamei de H. Então esse H, altura relativa à hipotenusa. Quando a altura desce bem aqui, ela divide a hipotenusa em dois pedaços. Esses pedaços, evidente que a soma deles vai dar a hipotenusa, eu vou chamar de M e de N. Esse M e esse N é como se fosse a sombra dos catetos B e C. Se você jogasse uma luz aqui por cima, aí você ia ter a projeção deles. Então esse M e esse N são chamados de projeções. Então eu simbolizei por M a projeção do cateto B e esse N a projeção do cateto C. E agora que eu gostaria que você não esquecesse das seguintes relações importantes. A vezes H igual a B vezes C. Olha só, a hipotenusa vezes a altura relativa a ela é a multiplicação dos catetos. Aí você vai dizer, mas Moura, é complicado eu memorizar assim. A vezes H igual a B vezes C. Aí eu vou te dar uma oportunidade de você memorizar com bastante facilidade. Diga comigo, agora é hora de beber Coca-Cola. Isso mesmo, agora é hora de beber Coca-Cola. A vezes H igual a B vezes C. Olha essa segunda aqui. H segunda, sua altura relativa a segunda é a multiplicação das projeções. H segunda é M vezes N. Mas vai ser difícil memorizar assim. H segunda é M vezes N. Vamos lá? Olha só. Homem homofóbico, H segunda, H vezes H. Homem homofóbico, ninguém merece. H segunda, homem homofóbico, ninguém merece. E agora eu tenho mais uma relação aqui para vocês. Elas são parecidas? São as mesmas? Basta eu olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo? Mas vem comigo. Aqui você vai ter B a segunda, B a segunda, ou seja, o cateto elevado a segunda é a hipotenusa vezes a sua projeção. B a segunda é A vezes M e C a segunda é A vezes N. Está difícil memorizar assim? Vem comigo. Mamãe dizia sempre a mim, bebê, mamãe adora. Bebê, B a segunda, bebê, mamãe adora. Mas tem gente que não toma banho, cascãozinho na vida aí, marque seu amigo aí que é cascão aí. CC, ninguém aguenta. C, C, C é a segunda, N vezes A. Então desde já, muito obrigado. Não vai esquecer que essas são chamadas relações métricas, relações que envolvem os lados dentro de um triângulo retângulo. Agora é hora de beber Coca-Cola, homem homofóbico, ninguém merece. Bebê, mamãe adora. CC, ninguém aguenta. E o poderoso Teorema de Pitágoras, quadrada hipotenusa é igual a soma dos quadrados catetos. Desde já, muito obrigado. Compartilhe aí, marque seus amigos, se liga, rapidola. E aí E aí E aí E aí E aí